Música Livro de Gênesis capítulo 7 do versículo 17 ao 24 O Dilúvio E esteve o dilúvio quarenta dias sobre a terra E cresceram as águas e levantaram a arca E ela se elevou sobre a terra E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra E a arca andava sobre as águas E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu Foram cobertos Quinze côvados acima prevaleceram as águas E os montes foram cobertos E expirou toda a carne que se movia sobre a terra Tanto de ave como de gado E de feras e de todo o réptil que se roja sobre a terra E de todo o homem Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes Tudo o que havia no seco Morreu Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil e até a ave dos céus E foram extintos da terra E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca E prevaleceram as águas sobre a terra Cento e cinquenta dias E foi um pouco mais